Música Uma ciência relativamente recente, que abriu caminhos para entendermos como nosso corpo interage geneticamente com o ambiente. Cargas de estresse, alimentação e exposição a substâncias tóxicas alteram a expressão dos nossos genes e potencializam o surgimento de doenças. Uma condição genética que não altera a sequência do DNA, mas ainda assim pode ser hereditária. Compreender essa dinâmica presente dentro das nossas células é o desafio da epigenética, uma área da biologia que nasceu a partir dos estudos sobre o surgimento do câncer, mas que hoje abre portas para entendermos diversas outras doenças. A própria palavra já nos dá uma dica, né? Porque o epi significa sobre e basicamente, então, significa modificações sobre os genes. E o conceito de epigenética, muito importante compreender, são modificações reversíveis, então existe o conceito ali de reversibilidade, reversíveis, porém herdáveis sobre o DNA. Não modificam a sequência do DNA, então não modificam a sequência de bases nitrogenadas, das letrinhas do DNA, mas modificam a forma como ele é organizado e expresso em todas as nossas células. Experimentos demonstraram, por exemplo, que ratos expostos a pesticidas tendem não só a desenvolverem doenças na fase adulta, mas também a passarem essa propensão até a sua terceira geração. Quanto mais precoce são, por exemplo, insultos de estresse, mais claramente você vê uma alteração em expressão gênica herdável que aumenta a predisposição a doenças na idade adulta. Então, quanto mais precoce, por exemplo, na gestação, no primeiro trimestre de gestação, ou se é no segundo trimestre, ou se é na primeira infância. E esses elementos alteram a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA e podem aumentar muito a predisposição a doenças crônicas na idade adulta. Porém, como são reversíveis, teoricamente, existiria formas de reverter essa predisposição que foi causada por um insulto ambiental. Pesquisadores descobriram que existem também efeitos positivos dessas alterações nas expressões gênicas. Ao analisarem um tipo de verme que foi exposto a um vírus, foi possível identificar que a estrutura de defesa criada após o contato com o vírus também foi herdada pelos seus descendentes. E é uma espécie de uma vacinação por herança. É como se nós fôssemos vacinados e passássemos os nossos anticorpos adiante. Só que aqui não é um anticorpo, não é uma proteína. É o RNA, que é o elemento intermediário. Com os estudos da epigenética, está ficando cada vez mais evidente como agressores ambientais têm um alto impacto nas alterações epigenéticas negativas. Exposição a pesticidas, dietas com alto teor de gordura e principalmente alto teor de açúcar, estresse psicológico, como o causado por abuso físico ou verbal, e ainda a negligência e o abandono da família com relação à criança. Todos esses elementos teriam o potencial de mudar nossa expressão gênica e desencadear doenças como diabetes, hipertensão, câncer, infertilidade e doenças cardiovasculares. São genes de estresse que vão ativar o que nós chamamos de eixo de luta ou fuga. E esse eixo é o responsável por liberar muitos mediadores, como o cortisol, mediadores de estresse, que ativam as células na medula óssea para uma resposta inflamatória exacerbada. Então, foi observado por outros pesquisadores que indivíduos que estavam nivelados em relação ao seu status socioeconômico, agora estou falando de humanos, mas que reportaram um status socioeconômico baixo na infância e, mais importante ainda, reportaram que não tinham calor materno em suas casas na infância, que esses indivíduos, quando você pegava as suas células brancas e submetia as células brancas a um elemento pró-inflamatório, essas células brancas estavam predispostas a produzir muito, muito, muito mais citocina pró-inflamatória. Muito mais. Do que aqueles que, por exemplo, eram pobres, status socioeconômico baixo, mas tinham carinho, amor, cuidado em casa. É impressionante o quanto o abraço protege, o cuidado, o carinho na infância. O conhecimento da estrutura química, molecular e tridimensional do DNA foram passos fundamentais para o desenvolvimento da epigenética. Eventos no interior das células, ainda pouco conhecidos, fazem com que trechos do DNA fiquem mais ou menos acessíveis. Processos de compactação da cadeia do DNA podem sofrer alterações, escondendo partes da cadeia e revelando outras. Você começa a ver partes do livro que você não devia ver. E nessas partes do livro é como se você fosse tirando dali as coisas que são ruins, que estavam segregadas, mas que agora passam a ser vistas e fazem com que a célula se torne tumoral num primeiro momento benigna e depois mais adiante maligna. Você não precisa das mesmas coisas que uma célula da pele produz, por exemplo, queratina, no fígado. Você não precisa produzir cabelo no fígado, né? Então tudo que está relacionado a cabelo está empacotado no fígado, mas está desempacotado na pele. Ao se identificar o potencial de causar alterações importantes no organismo, estes genes expostos ou encobertos no núcleo da célula são chamados de marcadores epigenéticos. Durante as pesquisas desenvolvidas no laboratório da professora Gisele, foi possível identificar um marcador epigenético associado ao câncer de mama. Este gene encontrado tem o papel de atuar como supressor do tumor e, nos casos mais graves do câncer de mama, estão completamente silenciados. A partir daí, o grupo de pesquisa passou a estudar medicamentos que poderiam atuar expondo novamente estes genes silenciados. Em testes com animais, foi encontrado um medicamento com este potencial e que poderia ser administrado juntamente com doses menores dos quimioterápicos. Nós trabalhamos com camudongos, então nós fizemos o pré-clínico. A gente conseguiu tratar os camudongos com a metade da dose do quimioterápico juntando esse outro, combinando esse outro medicamento. E os tumores diminuíram. Então você tem um efeito da quimioterapia muito menor. Agora, o grupo precisa ampliar os testes e verificar se a resposta em humanos será a mesma. As pesquisas desenvolvidas na UFPR fazem parte de um amplo programa de pesquisa para o SUS, uma rede de cientistas do Paraná que busca identificar esses biomarcadores para embasar políticas públicas para a prevenção de diversas doenças. Vamos tentar identificar marcadores genéticos e epigenéticos da síndrome metabólica para então compreender também o que poderia ser alvo para a prevenção da síndrome. Projetos como estes mudam paradigmas no campo da saúde, pois não buscam apenas a cura, mas estudam modos de evitar que a doença surja. O nosso objetivo, cada vez mais, está se tornando não vamos tratar a doença, vamos evitar a doença. Por enquanto, a gente ainda precisa conhecer muito a doença para tratar, isso vai ficar. Mas como eu preveni? E a prevenção, ela está no elucidar os marcadores que já estão no nosso sangue. Cada vez menos a gente vai esperar acontecer um sintoma. Para se chegar a estes resultados de mapeamento e prevenção das doenças de origem metabólica, o acesso à tecnologia se torna um fator crucial. Essa caminhada necessária, nós precisamos ter acesso às ferramentas dessa nova tendência da ciência, da nano. A gente precisa ter mais, ampliar nossas ferramentas de sequenciamento genômico, sequenciamento de transcriptoma, de estudar essas moléculas, porque é isso que eles estão fazendo lá fora. Nós precisamos ter mais ferramentas para estudar os animais, os modelos animais, com mais precisão. O que precisa ficar muito nítido é que o cientista brasileiro, ele tem potencial, a gente está vendo aí na universidade, só que a gente está vendo hoje um déficit muito grande de número de bolsas, de abertura digital com pouquíssimo dinheiro, um financiamento muito, muito aquém daquilo que já foi. Dados do IPEA apontam que, em 2020, os investimentos federais em ciência e tecnologia foram os menores dos últimos 12 anos. Números que representam não só prejuízos na formação dos cientistas, mas também um aumento de gastos públicos a médio e longo prazo, dada a necessidade do país cada vez mais ter que importar ciência e tecnologia. Então, talvez, a gente precisa atualizar um pouco essa mentalidade política, no sentido de que não é só para fortalecer a universidade, só porque temos que ter ciência. Não, é uma questão de economia, questão de futuro do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto